Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Oi. Eu te conheço. Salve, nerds e geeks. Eu sou o Thiago Moura, PM, e o Neil está na Matrix vivendo como John Wick. Oi, gente. Eu sou a Larissa Pansani e, na minha opinião, o filme 4 vai ser a primeira parte de uma trilogia. E aí, pessoal? Sou o Rafael Tardim, coordenador do projeto de atenção do Cine Club Debates e ThalmaCast. Para entrar na Matrix, é preciso sair da caverna. Fala, galera. Eu sou o Igor Leão. E será que Matrix 4 é a ressurreição dessa franquia? O nome já diz tudo, hein? Será? Será? Muito bem, galera. Estamos de volta aqui com o podcast do Papo Nerd, episódio número 64. Falaremos aqui hoje sobre as nossas expectativas aí para Matrix 4 ou The Matrix Resurrections. E vamos fazer aqui também hoje um esquenta, conversando aqui sobre tudo que a gente já viu a respeito do trailer que foi liberado recentemente. E tudo que a gente entendeu, que a gente pescou, os easter eggs que a gente viu ali. Vamos jogar tudo aqui na mesa e analisar. Temos um episódio onde já falamos um pouco aí de Matrix, do primeiro filme, um pouco mais especificamente. A gente deu umas brisadas bem legais. Então, se você quiser conferir aí, pode dar uma rolada no seu feed e procurar um episódio anterior, que é essa mesma equipe aqui. A gente conversou um pouco lá, ficou bem bacana. Convido você a visitar lá e ouvir esse episódio também. E para você que é novo por aqui e teve a sua mente libertada, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, se inscreva lá e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente lá no Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente já volta logo, depois do nosso Mural. Muito bem, Thiago. Lembrando que o IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveite e visitem o seu virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, Boleto Bancário, Depósito Bancário ou ainda a Vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos, que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no Edifício Milênio, Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Abaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom PAPONERD, para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, códigokid.itaperuna e gestão ProMais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus, ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechar, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o Burguês do mês e toda semana tem a 4ª Medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$9,00. Podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 2299787-7948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. A KNN Idiomas A KNN Idiomas garante sua fluência em dois anos de curso, com alunos a partir de 4 anos de idade em inglês, espanhol, francês e alemão. Para quem é de Itaperuna, a sede fica próxima da garagem de Santa Lúcia, no bairro Aeroporto. Lembrando que as aulas presenciais estão liberadas para todas as idades. E respeitando todas as normas de segurança da Prefeitura. E para quem não é de Itaperuna, tem as aulas no modo ao vivo, com métodos exclusivos para quem fala português e com foco em conversação. Assim também com o preparatório de interpretação de texto para concursos, vestibulares e exame internacional. Garanta logo a sua vaga pelo WhatsApp 2299469555. Ou ainda, clicando na bio deles, lá no Instagram, KNN Itaperuna. Aproveite e use o nosso cupom PAPONERD e garanta 30, eu disse 30% de desconto em qualquer curso. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do PAPONERD. Entre em contato conosco pelas redes sociais, arroba PAPONERDOFICIAL ou enviando um e-mail para papointernerd.gmail.com E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o PAPONERD está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí. E a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Para você que já nos acompanha, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Thomas, você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco? Não usamos essa palavra aqui. Essa nova aventura alucinante de Matrix 4 com ação em escala épica que se passa em um mundo bastante familiar será vista como uma trama ainda mais provocativa, na qual tudo o que é necessário para que a verdade venha à tona está ligado em libertar sua própria mente. E é isso, galera. Bloco aberto aqui. Vamos conversar sobre o trailer que saiu de Matrix 4. E eu já começo dizendo que esse trailer tem, assim, muita coisa diferente do que a gente estava acostumado, principalmente com o Matrix 1. Porque o que eu já citei de cara foram tons de cores mais fortes, diferente daquele esverdeado que a gente tinha lá no Matrix 1. Então eu já vejo que muita coisa nisso aí vai ser meio que uma ressuscitada na franquia, mas vai ser também uma forma de renovar isso tudo aí dentro da trama. Bom, de imediato a gente consegue ver que algo aconteceu e eles não se lembram do que eles passaram dentro da Matrix. Tem até a cena do psicólogo, né? E aí ele trata como memória, só que ele não lembra de ter vivido aquilo, né? No caso do Neo. Então eu acho que o que a gente pode esperar é, de repente, um... Não sei, as minhas apostas, né? E assim como eu brisei também vendo o trailer de Homem-Aranha. Eu acho que, de repente, podem estar dentro de uma próxima simulação, onde, de repente, a memória anterior foi apagada. Porque no final a gente vê que o Neo meio que morreu, só que o corpo dele está lá. Então a gente, no caso, no final do filme 3. Então, de repente, podem ter usado o cérebro dele como, não sei, um chip em branco. Chip não, né? Porque hoje em dia a gente nem fala mais chip, né? Isso era nos anos 2000. Mas, de repente, ter deletado todas as memórias, deixado só um... Um drive lá, né? Com algumas coisas pra eles se lembrarem aleatoriamente. Só que os acontecimentos mesmo é como se eles não tivessem vivido, né? Então eu acho que pode, de repente, ter uma nova simulação, um novo programa. E aí a minha aposta também pro começo de uma trilogia, né? Porque vão ser efeitos novos, vão ser histórias novas. A gente teve um salto de 20 anos, né? Em relação ao primeiro filme. Então muita coisa aconteceu. A gente teve a entrada da internet, né? De uma maneira mais rígida, né? No dia a dia das pessoas. Então eu acho que dá pra viajar muito. Dá pra criar muita coisa. Só que eu tenho medo de ficar com muitos detalhes e muita coisa que pode prejudicar o público, entendeu? Eu acho que pode ter muita coisa que o público pode não entender. Eu tenho medo disso. Por conta de todo esse salto temporal, né? Esses 20 anos. Eu acho que eles correm o risco de querer aproveitar muito toda essa tecnologia que a gente tem hoje. E deixar o público um pouco confuso. Porque nem sempre a galera vai conseguir acompanhar. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas é praticamente isso. Mas espero que não. Espero que seja uma história simples, direta, igual foi a primeira parte de Matrix, né? Onde a gente tinha aquela simulação. Eles entravam na simulação. Era basicamente um mundo em que eles viviam. Para no mundo original serem captadas energia, calor humano, enfim. Então eu acho que o ideal seria se fosse uma história simples, objetiva, direta, que o público entendesse. Mais com as tecnologias de hoje em dia. As expectativas, elas acabam surgindo naturalmente devido também à forma como eles montaram o trailer, né? Você é levado a fazer um encadeamento de cenas e montar uma narrativa na sua cabeça, que é propositadamente contrária à versão, para que tenha aquela coisa toda. Então criar um trailer é uma arte que hoje é estratégico para toda a campanha de marketing e o sucesso do filme. Então nós temos excelentes trailers e filmes horríveis, né? Então assim, a gente tem isso, então eu tento racionalizar um pouco a expectativa. Porque a expectativa, ela vem um pouco desse lado mais emocional. Então, bem, calma lá, tal. Então eu fui meio crítico, deixei o lado... A emoção, no caso, toda essa questão do hype, vem muito também em função da música. Os trailers musicais são tendências que não podem ser ignoradas, né? E aí você tem expoentes desse exemplo que eu estou falando, de trailers bacanas e com filmes ruins. E aí, obviamente, é muito subjetivo essa questão de julgar um filme ruim ou não. Você pode falar de uma coisa de um critério subjetivo seu, ou você pode falar de bilheteria para poder julgar que o filme é ruim. Os críticos, o Fort Tomato, você pode falar de uma série de coisas que vão dizer. Mas eu acho que esse trailer, ele me chamou atenção principalmente pelo resgate de uma premissa que foi fundamental no primeiro filme, que é a jornada do Neo. Ele vai ter uma nova jornada. Só que, entendeu? É preciso... Ao se falar de Matrix, ao se falar do projeto filosófico por trás, é preciso ter uma jornada. Achei interessante a preocupação da Lana Wachowski em resgatar a ideia de jornada. Por isso que eu tenho dúvidas de que será uma nova trilogia. Porque para você montar uma jornada, um plot de jornada, você precisa, então, pensar... Ele vai... Como é que é essa nova jornada do Neo? Quem é o vilão? O que ele precisa descobrir? E aonde ele quer chegar? E como é que vai ser o final disso? O grande final disso? Definitivo. Eu não acredito que eles vão fazer uma trilogia, duas trilogias, três trilogias. Acho que não, porque Matrix, por mais que esteja de olho na questão financeira, é uma obra, uma franquia, que, como eu disse na brincadeira da frase inicial, que foi até uma frase solta pelo bolsista do nosso projeto do TalmaCast na live de segunda, para você realmente entender alguns aspectos de Matrix, você precisa sair da caixinha, você precisa sair do senso comum, você precisa sair de uma série de sombras ali da caverna que te impedem ver. Essas sombras que, por exemplo, fizeram com que meu pai, ao terminar de assistir o filme, falasse, que merda de filme é esse? Entendeu? Na época, né? VHS e tal, ele tirou... Acho que ele nem terminou de assistir. Ele tirou o VHS e falou, nossa, isso é uma bomba. Então, assim, Matrix, a proposta desde o início sempre foi desvendar as camadas para você ver a profundidade. E aí a gente está falando de uma obra que você tem que assistir mais de uma vez, você tem que permitir-se, humildemente, não entender. E diferente do Nolan, que vai criando um labirinto para você ir até onde ele quer te mostrar as coisas, Matrix ainda tem essa grande abertura de uma interpretação e de você permitir que a sua subjetividade tenha afinidade com aquilo. Poxa, cara, parece que a Matrix mudou. A Matrix está com uma cara de pós-modernidade. A Matrix está com uma cara... Pô, eles estão em uma sessão de terapia, cara. Eles estão falando de saúde mental no contexto de pandemia. É um filme que vai falar... Põe pílulas, azuis, brotam. Tem certas cenas que são, assim, né? Que eu acredito que eles vão, em termos de pauta, em termos de temas, abordar. Que vai pegar também um lado da galera de hoje. Vai pegar um pouco do estado do espírito da galera de hoje, né? Eu acho que, pelo trailer, não acho que eles vão beber apenas da nostalgia. Tudo bem, tem cenas clássicas ali que são lembradas. E aí você tem vários... O Jurassic World fez isso, né? Ah, e a filha, aquela coisa toda e tal. Que resgatou um pouco dessas coisas nostálgicas. Mas eu acho que Matrix não vai beber na nostalgia. Eu acho que vai ser realmente uma nova forma de se pensar todas as questões. Mas me chamou muita atenção isso. E, tá, o John Wick está ali. E, cara, e as máquinas? As máquinas serão os inimigos novamente? Qual será o plot? Entende? Será que não vai ser uma forçação de barra uma nova trilogia? Talvez não seja um filme pra... Sei lá, não sei, entende? Eu estou com certas indagações aí. Assim, pra falar do trailer, cara... Eu vou dizer que a primeira coisa que a gente sente realmente é a nostalgia, né? A alegria de rever esse universo que marcou a história, marcou nossas vidas, marcou uma época. Mudou toda essa questão dos efeitos no cinema e tal. E é legal você ver eles trazendo de novo, né? Só que 20 anos depois, né? A gente não sabe quanto tempo se passou ali dentro, nesse universo, mas a gente sabe que passou-se um bom tempo. E, esteticamente, pelo trailer, a gente vê que há grandes mudanças, embora não tantas que modifiquem todo o universo, né? Então, a gente tem ali, bem, o Tiago falou das cores, né? Tem algumas questões ali estéticas que são novidades, né? Que são coisas novas, que são muito atuais, mas que nos remetem sempre, né? A estética anterior. Os debates, eu estou curioso para saber quais serão os debates, né? Dentro desse novo filme. Porque Matrix 1 gerou muitos questionamentos em várias áreas, né? Apesar de ter um salto aí de 20 anos, né? 21 anos, mais ou menos, eu acho. Acho que 21 anos. Esse debate continua ainda muito e muito mais forte, né? A questão da vida virtual, da simulação, né? Da realidade, o que é e o que não é a realidade, né? Como que você vive em torno disso tudo, né? E aí abrange questões desde a filosofia, religião e sociedade, política, economia, comportamento e tudo mais. Agora, é legal ver que eu, pelo menos, acredito, olhando o trailer, não sei também se vai haver uma trilogia, nem sei se é necessário também. Eu acho que também é meio que um reboot, né? Apesar de pegar o final do Revolution, o último, a gente percebe que eles vão usar isso para um reboot na história. A gente vê ali no trailer algumas cenas que são muito semelhantes às cenas dos filmes anteriores, mas a própria temática do filme permite isso, né? Já que são simulações, a gente vê na trilogia passada o arquiteto falando que já estava na sexta versão. Então, a possibilidade de versões e versões dessa simulação. Eu quero ver o que vai acontecer com essa história toda. A gente entende pelo trailer, né? Como o Rafael falou, que a gente tenta montar ali uma timeline certinha do que está acontecendo. O que dá para entender é que o Neo ainda continua preso nessa simulação, né? Vivendo talvez uma nova vida, né? E, em alguma hora, ele vai despertar, né? E rever, cara, os personagens, rever alguns atores, sentir falta de alguns outros, né? Como nós vamos falar aí, de repente, do Morpheus, né? Do próprio agente Niff. Mas, no geral, o trailer me gerou, assim, muita expectativa, não só por rever o filme, por rever a história, por entrar nesse universo novamente, mas a expectativa de quais serão os debates, né? Hoje, nós estamos vivendo uma sociedade muito, assim, conturbada de ideias, né? Todo mundo pensando um monte de coisa e questionando tudo. E conflitos por questões ideológicas, políticas e tudo mais. Eu quero ver o que isso vai gerar. Mas as expectativas são muito grandes agora. Que o Neo está com a cara do John Wick, isso é verdade, né? Isso é verdade. Mas, cara, tem uma coisa que talvez explique por que eles adotaram esse visual. No Bill e Ted, o Ken Reeves está sem barba. E o pessoal falou que estava meio estranho, porque sem barba deixou mais evidente a... Bem, eu não assisti o Bill e Ted, é um comentário que eu vi da galera. É que tirar a barba ressaltou como ele envelheceu. E a barba deu uma segurada nesse aspecto de envelhecimento. Em compensação, se você pegar Neo, estética e agora, realmente, é o John Wick tentando fazer ali uma pontinha. Porque é Neo, cara lisa, cabelinho e tal, tudo de preto. E agora você tem um cara cabeludo, barbudo, vai na contramão do cabelo curto e da cara. Então, assim, é importante pensar como eles vão dar uma lógica a isso. Porque no meio digital é possível você não envelhecer. E aí, se ele está na Matrix, ele envelheceu na Matrix. Ah, é uma nova vida. E aí ele vai se lembrar. Tá, então em algum momento ele vai, quando ele se lembrar, voltar a ter... Duvido muito. Então, assim, eu acho que eles não vão ignorar isso. Eles vão dar um sentido, vão dar uma versão para isso. A Carrie Ann Moss também, tá? As pessoas envelhecem, né, gente? Os jovens, tem gente, né? Dá para pensar que se ele ainda está preso na Matrix e ele está vivendo uma nova simulação, que eles talvez descaracterizassem ele justamente para não remeter a história que ele viveu, trazer alguma lembrança, né, por algum, sei lá, algum déjà vu, né? Então, a mudança que dá para perceber também é que ele não é mais aquele hacker que o Thomas Anderson era, né? Tanto que em trechos do trailer dá para perceber ele olhando para as pessoas, as pessoas envolvidas com tecnologia e ele meio alheio a isso, né? Então, de repente, nessa simulação, ele está vivendo uma nova vida, então uma nova caracterização no avatar dele seria até coerente, né? Então, eu acho que eles vão fazer um pequeno reboot, mas usando a mesma história, assim como aconteceu com Star Wars, com o episódio 7. Aquela mesma história, para conquistar novos fãs, para apresentar a história para novos fãs, só que guardando aquela essência, vai apresentar de novo todo aquele universo, o que é simulação, o que é vida real. Eu não duvido nada de que eles vivem ainda num apocalipse, óbvio, né? Porque se é um apocalipse naquela época, né, e passaram alguns anos, eles devem continuar vivendo num apocalipse, e aí eles precisam, de qualquer forma, né, justamente por essa revolução das máquinas, de certas fontes de energia. Então, eu acho que isso não vai mudar, os humanos continuam sendo essas fontes de energia, né, vão precisar de um novo programa, até porque o Neo conseguiu burlar, né, o programa anterior. Então, eu acho que deve ser um reboot totalmente, no mesmo estilo de Star Wars, com certeza. E eu acho que isso é um ponto positivo, porque eu gosto muito do episódio 7, eu acho que é, no caso do Star Wars, eu acho que tem um frescor, eles trouxeram aquela essência de Star Wars, só que trouxeram também diversidade nos personagens, enfim, trouxeram coisas de hoje. Então, eu acho que isso pode ser muito bom, porque, como eu disse, passaram-se 20 anos, e as tecnologias mudaram de uma forma que é indescritível, entendeu? A gente consegue ver pelos disquetes que eles usavam naquela época. Hoje, você consegue aplicar, sei lá, gente, uma lente de contato. É, não, numa lente de contato, você consegue colocar um monte de dado dentro de uma lente. É, se você pensar que a simulação, que o próprio programa, né, da Matrix, ele também se atualiza, né? Então, tudo que está ali dentro, que hoje, pra gente, é a atualização daquilo que a gente viu lá, os computadores, os telefones e tudo mais, né, os estéticos, é uma atualização do próprio software, né, do próprio programa. Então, é... Por isso que é muito coerente, e por isso que é muito possível fazer tudo dentro desse filme, né? E isso pode... É bom, por um lado, mas que eles não se percam na história. Então... Porque há probabilidade disso, porque, como dá gancho pra muitas histórias, e a possibilidade de inventar e de criar são tantas, né? Eu acho que o problema pode ser maior da galera não conseguir acompanhar, não conseguir entender. Assim como o Christopher Nolan está viajando muito, por exemplo, em Interestelar, a galera já não entende tão bem, entendeu? É... Tenet. Tenet. A galera não entende Tenet, porque é uma coisa muito surreal e muito da teoria, sabe? Da física. Então, a galera que não tem esse background vai sofrer, entendeu? Tenet. Eu gostei muito porque eu sou... Eu presto muita atenção nos detalhes e ele quase que explica totalmente, né, a teoria. Então, eu gosto muito de Tenet por isso. Só que pros desavisados, pra galera que gosta de ficção, que gosta de entretenimento, o pessoal não entende. Interestelar, que é uma coisa mais tranquila, né, entre aspas, do que Tenet. O pessoal não entende, sabe? Foi criando um grau de dificuldade desde a origem, e a galera tá se perdendo. Por quê? Porque o Christopher Nolan tá entrando num campo onde ele tá usando muita teoria e o pessoal não tá conseguindo acompanhar. Então, eu tenho medo disso, do pessoal começar a brisar muito e o público não conseguir acompanhar. Eu só tenho medo disso. Se perder... Ah, o 2 e o 3 acabam se perdendo um pouco, né? Eu acredito que esse filme, ele vai ser perfeito como uma espécie de termômetro pra eles analisarem a proposta inicial aí, o que é que eles vão jogar pra gente, e aí o resultado pode ser que acenda uma chavinha lá e aí fala, pô, vamos fazer mais dois. Por que não? Queremos ganhar dinheiro com isso, claro, né? Evidente. Mas e se de repente não der certo? Igual essa questão que o Rafael falou aí, das expectativas, da emoção toda, e chegar lá, for assim, mais do mesmo. Eles não apresentarem nada que seja novo, nada que venha a atrair nem os fãs antigos, nem os possíveis fãs mais novos. Então, assim, é meio que você estragar o que já foi feito lá atrás. Então, pra começar, a gente já tem ali só a Lana Wachowski pra dirigir esse filme. Então, assim, pergunta, por que a outra não quis participar do projeto? Eu li em alguma coisa na internet que foi um momento difícil pra ela na época, então, assim, a gente consegue entender ela não querer participar e tudo mais, só que, mano, sei lá, cara, lá atrás, deu tão certo o trabalho das duas juntas, e agora uma só pra tocar o barco ali? Sei lá, eu, eu fico um pouco com o pé atrás. Não sei vocês. Vários pontos, né? A Larissa traz um Nolan aqui, nossa, a gente, inclusive, gravou recentemente sobre Interestelar, a gente botou um professor de física pra dialogar com uma poetisa, pra falar sobre amor e tempo através do espaço. Foi uma coisa sensacional. Vou fazer um merchan aqui, depois você dá uma olhada no Spotify lá. Mas olha só, gente, eu acho que é o seguinte, tem como ganhar dinheiro sem se arriscar. Como, Rafael? Olha, vamos trazer, vamos fazer um reboot, beleza, vamos trazer, vamos dar aquele hype, e vamos fazer o quê? Não, vamos fazer uma trilogia. Vamos fazer um universo expandido, com livros, com jogos, com anime, com... dentro da franquia. Ou seja, você não vai ressuscitar a franquia, você vai dar profundidade, o que Star Wars fez muito bem, você vai dar profundidade ao mundo incrível que os caras criaram, e que é tão incrível que apenas três filmes não vão ser suficientes pra explorar. Então aí o que você faz? Hum... Então, se eu fosse apostar, eu apostaria que vai ser um filme só, mas vai ser um filme tal qual vai fazer esse reboot, vai dar ali uma amarração pra... Penso porque uma trilogia, pra mim, em termos de narrativa, vai ser um pouco arrastado, eu acho, mas é uma opinião minha. E, nessa vibe, daqui a pouco começa a soltar fulano, 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 série de Netflix, fulano, 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 HQ, fulano, 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 anime, fulano, jogos. Porque isso, gente, de fato, é uma tendência também, essa questão do universo expandido, a questão das multimídias, e Matrix permite, mais do que qualquer outra obra, que você explore as outras mídias, as outras linguagens. Tanto que, quando as irmãs Wachowski chamam alguém pra fazer o storyboard de Matrix, eles chamam quadrinistas. Se vocês pegarem as artes conceituais de Matrix 1 pra apresentar o projeto, é lindo, porque quem fez foi o artista, não foi alguém que, igual o próprio Nolan, ele faz os desenhos, ele mesmo, faz uns negócios bizarros, assim, que só ele entende. e, então, eles chamaram, então, a proposta era essa. Só um adendo aqui na fala do Larissa, é, né, o Nolan, que será, mas isso não é a pauta de hoje. Será que o Nolan não estaria reinventando a ficção científica? Porque eu sou muito fã do Nolan, e isso que você falou é muito verdade. A galera que segue o Nolan, ele se vê intrigado pelas obras, ele fala, não, eu tenho que entender, porque tem um sentido, faz sentido. o próprio Tenet, eu tive uma dificuldade incrível, a priori não gostei, e eu fui perdendo esse, esse talma, vamos dizer assim, esse impacto com as obras desde Interestelar, com o Dunkirk, e eu falei, qual é o objetivo dele? Depois eu fui saber sobre três linhas temporais, e, né, que se encontram, ele tá flertando com o tempo desde a amnésia. E aí, Tenet é a obra-prima dele do tempo. Aí eu tava vindo, estudando, vou assistir de novo, de novo, de novo, de novo, aí eu fui começando a ver, caramba, tem coisa, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Ou seja, realmente, quem vai assistir um filme de entretenimento, ou quem vai se intrigar, vai se decepcionar. Mas quem acompanha o rapaz, vai falar, cara, esse cara é um gênio, esse cara, ele parece louco, ele parece insano, porque ele é técnico. Pô, o cara chamou o Kip Thorne pra ser o assessor dele em Interestelar. Tem cena dele numa sala da faculdade, o Kip Thorne, aquele quadro de giz com as equações, foi o Kip Thorne que escreveu aquilo, aquilo é real. Aquelas equações, obviamente, na narrativa tem outro sentido. Então, assim, eu não podia deixar de passar sem mencionar o nome, porque eu amo o nome. Vamos pegar agora, na trama. O que pode acontecer? Por quê? A gente está saindo lá do Matrix Revolutions que o Neo meio que se sacrifica daquela forma ali a manter a paz entre as máquinas e os humanos, isso no mundo real. Mas o sacrifício dele ali, de certa forma, gera uma trégua nessa guerra. E aí, depois, quando a Matrix é reescrita lá, que aí vem a Oráculo, a Sátio, o Seraph, todos eles de volta, o arquiteto aparece e aí ele fala, ó, esse joguinho seu foi perigoso, você acha que vai durar isso aí? Quanto tempo? Ela fala, o tempo que for preciso. É, ele fala, beleza então, tá de boa. Quando ele vai sair, ela fala, e os outros? Aí ele fala, quais outros? Elas que querem se libertar. Aí ele fala, obviamente, sejam libertados. Ela tem a sua palavra? Ele fala, você acha que eu sou humano? Mano, isso aí deu um gancho naquela época enorme, cara. Então, hoje, eles têm um leque de possibilidades para trabalhar em cima disso aí, que é uma coisa surreal. Aí, aquela garotinha lá, que é um programa muito, acho que voltada para alguma coisa assim, relacionada ao amor, ela cria aquele pôr do sol, que é aquela cor quente, uma parada bem diferente do que tinha já naqueles filmes anteriores, que é para dar aquela renovada em tudo. E ela pergunta, será que a gente vai ver o Neo de novo? A Oráculo? Eu desconfio que sim. Então, cara, isso aí é perfeito para poder iniciar uma nova história e, do jeito que a Larissa falou aí, você trazer esse frescor para poder vender um produto novo, mas, ao mesmo tempo, atrair aquela galera antiga. O Neo está ali com o analista e, aparentemente, tendo alguns problemas, dificuldade para se entender, se autoconhecer, foi o que eu percebi ali. Parece que o cara está receitando umas pílulas azuis, pelo menos, o que eu entendi com essas pílulas azuis é que ele meio que está prendendo o Neo ali dentro daquela simulação, porque lá atrás a gente lembra que a pílula vermelha é a que libertava e a azul é para ele acordar na casa dele acreditando que ele quisesse. Só confirma a minha teoria de que vai ter um novo programa, eles vão rodar uma nova simulação e para não acontecer o que aconteceu antes, que no caso foi o Neo conseguir sair da simulação, justamente as pílulas estão aí para isso, igual o Tiago bem falou. e aí eu basicamente acho que vai ser essa premissa, eu não consigo viajar muito, mas já agora viajando, se eu fosse apostar em alguma coisa, eu acho que como a ideia é apresentar mais uma vez o universo, o universo eu digo a história central de Matrix, nada mais justo do que ter um novo programa com novas atualizações, uma coisa mais difícil do pessoal se libertar, porque antes tinham os rebeldes que agiam libertando certas pessoas chaves para derrubar a pessoa maior no final das contas. Então eu acho que começa dessa forma, a premissa inicial é essa, um novo, de alguma forma eles conseguiram captar, pegar o corpo do Neo, dar uma resetada, inserir novamente a Matrix, a simulação, uma nova simulação mais atualizada com os dias de hoje, não sei como fica o lance do avatar dele, mas eu acho que ia dar um trabalhão se rejuvenescessem ele, tipo, o filme inteiro, eu acho que não é o caso, pode ser, não sei, mas eu acho que não, não sei se, ia ser muita grana, gente, muita grana, eu estou pensando aqui, tipo, para eles deixarem isso em segredo, rabudinho, cabeludo mesmo, não é, Rafael? Não, tipo, tudo bem, ia ser uma coisa muito legal, tipo, a gente vê lá o Neo mais velho, né, quando, por fora, né, fora da Matrix, e aí o avatar dele continua sendo aquele Neo que a gente conhece, mas daria uma grana preta, mano, com efeitos especiais, efeitos visuais, maquiagem, eu acho que não é o caso, então vão dar outra explicação para isso, talvez justamente por não ter mais avatar, o avatar pode ser de repente uma outra pessoa, não sei, gente, aí é brisa demais só assistir o filme, mas eu acho que a premissa basicamente é essa, um novo programa com novas atualizações, com mais segurança, né, dentro da Matrix, até porque muita gente já se libertou e foi assim que eles derrubaram na primeira vez, o fato deles terem aquelas memórias, mas não conseguirem lembrar os fatos, né, por exemplo, quando o Neo e a Trinity se encontram e falam ah, a gente já se conhece, entendeu, tem aquela questão do déjà vu também, pode ser de repente também uma falha na Matrix, coisa que a gente já viu, mas enfim, eu acho que basicamente é isso, eu não consigo brisar muito a respeito, porque eu não manjo tanto de tecnologia a ponto de brisar nesse ponto, entendeu, eu acho que eu briso muito mais em relação a questões filosóficas do que em tecnologia, por isso justamente que eu tenho medo de não conseguir acompanhar porque eu não sou tão ligada nisso, mas eu acho que a premissa inicial é essa mesmo. A Alissa falou, muita coisa veio aqui, eu notei, e sobre essa falta, né, sobre trama que você está trazendo, antes de eu trazer meus apontamentos aqui, cara, sobre as coisas que a Alissa foi falando, a gente foi conversando aí, não tenha dúvidas, o visual do Keanu Reeves é proposital na medida em que você para para pensar, o sucesso incrível de John Wick, o cara que é fã de John Wick, mas não conhece a franquia, ele vai falar assim, caraca, é o John Wick, eu vou ver esse filme porque eu quero ver o John Wick, ele vai, né, isso acontece, pessoal, a gente transfere para o ator um filme que o cara fez e você curtiu o visual, pô, esse cara para mim é o John Wick, vai ser sempre o John Wick, aí esse cara, ele vai fazer um filme, o nome do filme é Borboletas Românticas, mas é o cara, a cara do cara, não, eu vou assistir Borboletas Românticas porque naquele momento eu vou ver John Wick sendo romântico, ou seja, vai haver uma transferência dessa galera que vai pagar ingresso, vai pagar a bilheteria e se os cinemas estiverem abertos, enfim, vai pagar para ver o John Wick agora lutando, pelo menos nos trailers, sem armas, lutando com as mãos, se bem que ele luta com as mãos também, o John Wick faz tudo. Está dando Hadouken agora, você viu? Hadouken! É, dá Hadouken agora, então assim, eu acho que proposital, enfim, também tem a questão do envelhecimento, eu acho muito interessante, tem também essa questão que a galera já falou do alto custo de você fazer essas questões de maquiagem, para a gente falar da trama e a gente tem que resgatar um elemento muito interessante, o Neil só consegue salvar a humanidade porque o Neil faz um acordo com as máquinas para deter o Smith, certo? O Smith se tornou algo que saiu do controle, ameaçando as máquinas e a humanidade, ou seja, um inimigo do meu inimigo é meu amigo. se não fosse o Smith, as máquinas iriam ter exterminado a galera de Zion, lembrando que a cena é as sentinelas chegando e aí, de repente, pum, o Neil nos salvou, as máquinas, as sentinelas param, elas tomam o Zion e ficam circulando. Elas ficam tipo stand-by, né cara? Stand-by total, stand-by total, a humanidade seria aniquilada. Volto na minha perspectiva sobre uma trama que é a jornada de Neil se lembrar para sair da Matrix porque as máquinas querem controlar uma ideia, eu acho que já está ultrapassado. Por quê? Porque se as máquinas quiserem, mesmo fazendo sete, oito, nove, dez versões da Matrix, as máquinas já mostraram que elas têm poder bélico de chegar lá e acabar, então não precisa nem de Matrix. Quer dizer, na verdade precisa porque precisa manter eles vivos, né? A questão da bateria, a questão, né? Então eu acho que não vai ser esse plot não acho que eles vão resgatar essa questão. Eu acho que vai ter um elemento muito novo que vai me surpreender, não sei o quê, como por exemplo me surpreenderia muito se descobrisse que existem outros seres humanos controlando as máquinas e não as máquinas como inimigos. Opa, peraí, como assim? Tem outros seres humanos por trás das máquinas? Uma coisa meio para quebrar realmente todos os paradigmas porque aí as pessoas falam, peraí, então a gente achava, mas e as imagens do mundo destruído? A gente está falando só do continente americano e o continente sul-americano e a Europa, entende? Assim, se você expandir a ideia do construto da caverna, não, a gente está vendo um lugar. Aí eu vou trazer aqui um anime que traz isso que é o Attack on Titan. Quando você pensa que é um mundo, ó, um mega spoiler, hein, gente? Qualquer coisa vocês pulam para alguns segundos para frente aqui? E você acredita que é um mundo? Não, é uma ilha onde a narrativa do anime passa, Shingeki no Kionjin, né, em nome japonês, o que foi, para mim, foi uma quebra de paradigma total porque eu falei, cara, que porcaria de mundo é isso? Não, é só uma ilha, é só um contexto. Então, assim, não acho que eles, enquanto produção cinematográfica, eles vão trazer altas tecnologias. Eu não acho, não. Eu acho que eles vão brincar com o avanço tecnológico em nossas vidas nesses 20 anos. Instagram, smartphone, eles vão tocar nesse aspecto. não é à toa que a cena do elevador é o Neo, aquele todo mundo conectado com o seu smartphone, isso não tinha em 99, não se tinha noção de prisão da tela, está todo mundo ali e ele se sente um corpo estranho. Cara, tudo bem, Matrix é uma alegoria atemporal, óbvio, assim como o mito da caverna de Platão, mas peraí, essa tecnologia, ela surgiu nos 20 anos. Peraí, isso é Matrix? Isso é mundo real? Então, eu não acho que nós vamos ver, nossa, Elana está usando um software para fazer um efeito, não, até porque o Senhor dos Anéis revolucionou a construção de software para vocês fazerem, para fazer o grau de realismo com computação gráfica. Então, eu acho que a tecnologia aqui vai ser pauta de reflexão mesmo, daquilo que aconteceu nos 20 anos e não assim, nossa, Matrix 4 revolucionou porque inaugurou uma tecnologia nova, não vejo por esse lado. Também precisamos resgatar o papel da orácula. No terceiro filme no Revolution, o que é isso? O que é final de contas? Quem é o oráculo? Dentre as coisas que eu tive que pesquisar assim e mais, era, afinal, o que é aquilo ali? É uma IA? Não é uma IA? Ela conversa de igual para igual com o arquiteto? O arquiteto, no momento ex-máquina daquele filme, ele fala, o que você está achando? Você está achando que eu minto, que a gente mente, pensando que a gente é ser humano? No momento ex-máquina, porque no final do filme, o excelente filme também fica em indicação é o elemento ali de, é a mentira, é aquilo que definiria a humanidade, os aspectos da humanidade. Então, assim, essa coisa dos seres humanos controlando é brisa mesmo, não sei, não tem como saber o que, mas eu acho que, se for fazer uma trilogia, acho que não, eles têm que impactar de uma maneira, eu não vejo a Lana fazendo um filme para correr o mínimo risco de decepcionar os fãs, e não é para questão de dinheiro não, porque se você acompanhar a trajetória cinematográfica delas, os filmes delas passam uma mensagem, até por causa dessa questão delas de serem irmãos e agora são irmãs, a vida delas mudou, se você pegar Claude Atlas, a crítica, o preconceito, todas as coisas estão ali, se você pegar o destino de Júpiter, cara, eu não acho que vai ser à toa os elementos ali e os novos personagens que estarão ali, então é mais ou menos isso que eu pensei em termos de trama, né? Eu, particularmente, acho que dentro da Matrix ou não, se passou 20 anos, por isso ele está envelhecido, a humanidade, desde que ele morreu lá no filme 3, a humanidade pode estar presa durante 20 anos, seja dentro da simulação ou não, pode estar preso ali 20 anos e agora ele começa a despertar de alguma forma, isso justificaria ele estar com a aparência mais velha. Segundo também, eu acredito porque que se passou esse tempo por causa da orácula também, né? Eu acho, tem uma cena no trailer que aparece uma mulher de óculos, ela tem a aparência de indiana que lembra muito aquela menina que ficava com a orácula, que era um programa livre, resultado de um programa casal que criaram ela. Ela é um produto de dois programas que se relacionaram e ela foi meio que uma novidade, uma coisa inesperada ali. Só que ela ficou, ela foi criada pela orácula, então de repente, e aquela menina também era indiana, então, acredito que possa ser ela adulta e ela se torna a orácula nesse tempo que passou, esse salto temporal aí. então dá a entender que por mais que o Neo tenha feito um acordo e alguns tenham se libertado, muitas pessoas estão presas ali ainda alimentando a Matrix, né? Então, só que se a gente olhar toda a narrativa realmente como o Rafael falou, se for a mesma história do Neo despertar e salvar a humanidade da Matrix, daquela simulação, seria mais do mesmo. Agora, muitas perguntas ficaram da trilogia anterior como o próprio fato do Neo ter poder fora da Matrix. De repente, não seria uma simulação dentro da simulação e que aquilo tudo que a gente viu, na verdade, não era nem uma realidade, né? Ou é uma realidade simulada, que existe aí a realidade mesmo fora e que isso pode ser de repente o, sabe, o ápice da história ou o grande segredo a ser mostrado nesse novo filme, né? Porque é aquele negócio, a margem está com muitas histórias, né? Então, eu aposto até nessa ideia, né? De ele poder, deles, na verdade, Zyre, tudo aquilo ali que eles viveram, ser uma simulação. Uma simulação que deu errado, né? Então, que hoje eles vivem dentro de uma simulação que é dentro de outra simulação e por aí vai, né? Então, eu acho que em termos de trama pode ser isso. Fazendo um adendo no que o Rafael falou, tem uma cena do trailer que aparece o Neo, há uma explosão num local, não sei se é um cinema, que lá atrás está escrito Deus Ex Machina, ou Deus Machina, alguma coisa simples. Não, detalhe, cenas do primeiro Matrix passando lá. ou seja, o Matrix dentro do Matrix. Sim, isso. Até na hora que eles lançam um míssil, alguma coisa que atravessa um trem, na hora que o míssil sai, a cena que está no telão é do Neo sendo absorvido por aquele... Não sei se é pela Matrix mesmo, que ele fica tudo prateado, né? Isso. É aquela cena bem grande e o míssil passa no meio, né? Então... Eles estão no Japão. Sim, é. Eles saem numa porta, né? É um monte e fúgio, né? É um monte e fúgio. Pela primeira vez, vamos ver outros países, outros lugares na Matrix. Matrix 1, 2, 3, parece que é uma cidade só ali. Então, assim, é interessante o que o Ivo está falando. Então, assim, eu acho que pode ocorrer isso, mas são suposições nossas, só o achismo, não sei verdadeiramente o que vai acontecer. Agora, eu gosto muito porque é aquele negócio, por mais que possa ser uma nova história, a continuação, o encerramento de toda essa história, esse universo, ou a ampliação, né? Desse universo, eles mantiveram algumas questões, algumas características, como cenas com chuva, as próprias cenas de lutas, que aparentemente parecem ser bastante, tiroteios e tudo mais, para poder usar até os efeitos especiais. Então, assim, em termos de enredo, de trama, eu acredito que seja uma simulação dentro de outra simulação, para que não ocorra a mesma história que a gente viu. e acredito, assim, que teve esse salto temporal, que realmente eles viveram uma história dentro da simulação, por isso toda essa evolução da simulação e por isso esse passar de tempo aparente na fisionomia deles. e que nós vimos nos títulos anteriores que a Trinity morreu e ela aparece viva dentro da simulação e fora, porque tem cena dela acordando, despertando. Como que ela estaria viva lá se não fosse uma auto-simulação? Porque ela morreu, então ela na verdade não morreu, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente tenta amarrar ali no trailer para formar uma trama, mas só assistindo, só esperando para ver o que isso vai dar. cenas do Neil se olhando no espelho e tendo uma outra aparência, será que essa aparência que ele tem no Neil é só a gente que vê? Que dentro da simulação as pessoas veem ele de outra forma? Não sei, né? Fica aí a especulação. Então, se vai trazer a questão do Neil perceber que aquela não é uma realidade, quer dizer, que tem algo errado com aquela realidade, você pressupõe que existe algo além da realidade e isso, então, seria o de fato verdadeiro. Então, temos uma dualidade. Ou é uma simulação dentro de uma simulação ou voltamos à concepção antiga de Matrix e Mundo Real. E aí, nesse caso, se a gente seguir para essa linha de Matrix e Mundo Real, as cenas dos corpos sendo plugados e tal, Mundo Real e Matrix. Então, assim, realmente, o trailer, ele brinca com essa tentativa nossa de dar sentido à narrativa ali e isso que você falou da camada entre camadas, o Nolan já fez isso em A Origem. Sim. Realmente possível essa questão. Aí que está. Vamos supor que, momento brisa, vamos supor que aquele mundo dominado pelas máquinas nada mais é do que uma outra simulação e aí a camada mais profunda ou a verdadeira camada disso tudo são seres humanos controlando os seres humanos. seria uma quebra de paradigma, seria realmente um fora da caverna que, cara, vou falar, pegaria fãs novos que eu acho que os fãs novos vão falar assim, meu Deus, espera aí, você que é fã velho está falando que está pirando a cabeça, por quê? Eu vou olhar a trilogia antiga, eu vou montar esse quebra-cabeça. Seria uma grande jogada, por isso que eu acho que a Lana não vai fazer uma coisa que, ah, legal, nossa, emocionante, nostálgico, ah, é só isso? Os fãs que curtem nostalgia querem mais. Eles, em 20 anos, os filmes aí fizeram cagada. A Larissa falou do Star Wars episódio 7, mas o 8 e o 9 há de se discutir. E os fãs de Star Wars ficaram, muitos deles, alguns gostaram, enfim, ficaram muito putos, a ponto de falar, ó, cuidado, não vou boicotar outros produtos de vocês. Então, assim, realmente dá para projetar muita coisa, isso dá um fio na barriga para a gente, afinal de contas, saber o que vai acontecer e isso que faz de uma obra ser interessante, permitir que esses momentos aconteçam. eu queria perguntar, porque tem aquela questão de que se você morre na Matrix, você morre na vida real, né? Como que eles explicariam, entendeu? Porque, mano, como que vai voltar? Entendeu? Tipo, eu estou, óbvio que eles vão saber como explicar, né? Eles não vão trazer os personagens de volta sem saber explicar, mas eu estou curiosa para saber. Como que eles vão explicar isso? Porque, tipo, morreu, morreu, né? O trailer, o corpo do Nils, né? Isso aí, obviamente, eu vi uma galera que pausou e fez aquela análise toda interessante. Frame a frame. Frame a frame e vivem disso, né? Não sei quantas mil visualizações lá e tal. É o corpo do Nils cego e as máquinas fazendo ajuda. É o corpo do Nils. É o corpo, aquele corpo. É o corpo do cara. Aí ele morreu, não morreu? O corpo, pô, existe um corpo? Existe uma mente? Existe uma mente controlada? Enfim, é por isso que eu falo para vocês. Eles podem querer dar uma inovada, mas tem elementos canônicos que não vão mexer, não. Senão é vencer. Sim. Não, mas eu acho que essa questão também do Nils ter poderes fora da Matrix, por ser uma ponta que não ficou explicada muito bem lá atrás, eles vão trazer de volta para poder explicar. Pode ser. Então, eu acho que já é uma coisa que todo mundo fala, mano, mas não ficou bem explicado, sabe? Então, é o momento perfeito deles trazerem e principalmente fazer o gancho, entendeu? Para esse novo universo. Não sabemos se vai ser trilogia, se vai ser universo pandido, mas eu acho que com certeza isso vai ser explicado. E o lance também da morte, né? Eu lembro na época que eu estava assistindo e quando ele fora da Matrix ele manifesta poder, aquilo para mim foi tipo um balde de água fria, eu não gostei daquilo. Não, peraí, cara, você simplesmente no final do filme mostra de parar na sentinela, você vai ter que reinventar a relação porque eu não sabia isso. Igual, foi a mesma coisa que aconteceu com a Rey saindo da família do Palpatine. Exatamente. Mesma sensação. Mesma sensação. Eles foram direcionando, tipo no caso da Rey, era uma pessoa que tinha vindo do nada e não sei o que e aí criou uma história nova de que Jedi poderia vir do nada e aí eles quebram na nova trilogia mesmo esse lance que eles criaram, sabe, no primeiro episódio. Eles criam na mesma trilogia. Isso também foi quebrado na trilogia de Matrix. Isso tudo aí, vocês ressaltaram aqui, é muito, muito importante da margem realmente para uma boa discussão porque, primeiramente, a simulação dentro da simulação. vamos voltar lá no Matrix Reloaded onde o arquiteto ele sempre fazia um acordo com os escolhidos. Por quê? O escolhido é uma coisa que sai do controle dele. O que é que acontece? Parece que o código dele quando fica livre na Matrix não interfere muita coisa, mas aí quando ele vai começando a se agrupar ao ponto de gerar e se manifestar em uma pessoa é onde dá trabalho para o arquiteto. Aí o que ele faz? Ele faz aquele acordo, entre aspas, com o escolhido e fala, agora você vai voltar para Zion, libertar X homens, X mulheres e vai pegar o seu código e reinserir ele na Matrix e distribuir ele. Ou seja, vai dar um reset em tudo o que acontece. Nessa situação, o Neo, por estar apaixonado pela Trinity, não faz o que era previsto com as versões anteriores, os escolhidos anteriores. Então ali meio que deu uma renovada e aí eu volto naquela jogada da Oráculo que foi o que ela fez. Um passo arriscado, mas que deu certo. Então agora eles têm muita coisa para trabalhar em cima disso mesmo. Então assim, em termos de trama, enredo, eles podem trazer sim boas histórias, introduzir coisas novas, explicar essas coisas e essas pontas que ficaram soltas aí, porque realmente muitos fãs criticam o fato do Neo ter o poder fora da Matrix. Porque isso é uma coisa que estava tão detalhada ali com os poderes dele dentro da Matrix e você entende por que ele tem poderes lá dentro? Como assim ele tem poderes fora? Então assim, gera muita, muita discussão. Mas é aquilo, a gente só vai saber assistindo mesmo. Hora de voar. Que era verdade, Neo? Vai ter que me seguir. Agora eu acho que a gente pode tocar aqui um pouco nos easter eggs. Vamos falar aqui do que a gente pegou assim, pescando, assistindo ali. Vou voltar na questão das pílulas, que é uma coisa que tinha sido introduzida lá no primeiro filme e depois praticamente esquecidas. Agora, a chance ideal para você falar dessa questão mesmo, Rafael, de saúde mental, é uma grande jogada você colocar aquilo ali e tentar explicar que de certa forma você está prendendo uma pessoa, condicionando ela a partir de pílulas para ela ficar presa. Isso eu acho que eles estão trazendo e não é à toa, cara, essa questão das pílulas, né? O que vocês pescaram assim mais que chamou a atenção de vocês é que vocês falam poxa, isso aqui foi um easter egg bacana e legal. Então, eu também pesquei esse lance da pílula, mas acho que a gente já comentou bastante. Tem o lance mesmo do déjà vu, né? Porque querendo ou não é um déjà vu, o Neil lembrando da Trinity. Então, eu acho que isso até pode ser considerado um easter egg porque ele fala não, eu tenho a impressão de que eu te conheço, né? Como se fosse um déjà vu, tipo, eu já passei por isso. Então, eu acho que pode ser considerado um easter egg também por conta disso. Mas easter eggs assim, tirando personagens, tirando pílula e tirando isso, né? Que é mais uma questão mais filosófica do que propriamente um easter egg. Não sei se eu captei muita coisa, não. Não sei se o filme traz, né? Porque deixa bastante amostra, né? Os personagens. E os próprios, as próprias cenas de luta, né? São, podem ser consideradas easter eggs também. As próprias cores que a gente citou também é um easter egg. porque naquela época, não sei como vai ficar hoje, porque naquela época esse lance das cores verdes, né? Mais esverdeado, era a coloração que a gente tinha quando a gente pensava em tecnologia, internet. Por quê? Porque eram os computadores daquela época. Só que hoje não é mais assim, entendeu? Então, eu acho que pode ser um easter egg mais do que por conta da realidade, entendeu? Porque hoje a tecnologia mudou. Não tem mais essa coisa de a gente ver aqueles caracteres verdinhos, sabe? De programador. Mudou totalmente. Não faz mais parte da nossa realidade. Então, eu acho que pode ser usada essa coloração justamente para ser tratado como easter egg. Interessante, Alissa, você falar dessa questão da cor do verde, os caracteres subindo ali e verde e tal, é um grande easter egg do Ghost in the Shell, do anime. Porque se você pegar o Ghost in the Shell, que é anterior à Matrix e vai assistir, ele começa assim, com os caracteres e tum. Ou seja, eles tiraram aquilo direto. Sim. Não, Matrix tem muita referência de filme pós-apocalíptico, distópico, principalmente de anime. Muita referência. É uma homenagem, é uma parada assim, vamos trazer para a massa ocidental aquilo que no Oriente se está trazendo de questões filosóficas, né? Ghost in the Shell é... Gente, não o filme com a Scarlett Johansson, nem o mangá. O anime, né? O anime é a filosofia pura e esses elementos estão ali. Concordo com você, Larissa, essa questão do easter egg eu não sei, não consegui pescar, eu consegui pescar cenas que lembram diretamente passagens do Matrix 1 e não os outros. Sim. Tem essa questão que aí você tem a pauta das pílulas, né? Como eu falo para vocês, eu consegui pescar que é o resgate, a jornada do inquieto, a jornada do filósofo, daquele que está estranho no ninho e tal. Beleza. E aí as pílulas fazem parte desse cenário, desse contexto. A cena dos campos, galera, a cena dos campos do trailer que mostra lá pode ser uma lembrança, pode ser uma passagem. A própria nave do Neil quando cai, da 30K, ele cai numa direção dessa e bate, se bem que está na cidade das marcas, está nas colheitas lá. Então pode ser também. E aí é o trailer enganando a gente. Então, talvez, entende o que eu estou querendo dizer? Essas coisas assim, não é easter egg, mas eu estava pensando aqui, a cena dos coisas, mas uma delas é a cena que aparentemente é o Neil com alguém lutando, pulando e dá um soco os dois num subterrâneo, num lugar que lembra muito o metrô, ou seja, é o primeiro Matrix também, né? Que a gente tinha bastante. Total. Então, assim, tem essas coisas que são propositais que só mesmo quem assistiu e quem vai, burro, que legal, não sei o quê. E só da fala do Tiago, é muito interessante que você traz no Reloader, muito interessante por quê? Porque todos as pessoas anteriores tinham feito aquela escolha, mas o Neil, tomado pelo amor, faz coisa diferente. mas você tem um outro elemento aqui que é o Agente Smith, cara. Diferentemente das outras versões, o Agente Smith não tinha conseguido autonomia. Ele não tinha conseguido por quê? Porque no final do 1, o Neil entra dentro dele e ele explode e aquilo muda o programa. Então, olha só, você cria um plot de um inimigo de todos e aí termina com aquela coisa toda e tal. se o Agente Smith quebrou a ordem da coisa, o que vai quebrar agora? Porque então, beleza, a humanidade foi salva, mas as máquinas podem entrar lá e matar em qualquer momento. Mas não vou fazer isso, vou fazer uma nova colônia, aquela coisa toda. Então, assim, eu não consigo tirar isso, isso é muito forte. O que vai ser esse elemento que vai ser construído na própria narrativa que vai ser o, opa, peraí, por causa disso nós não vamos ter a mesma coisa se repetindo. Vai ter alguma coisa e a Lana, essa galera, eles são inteligentes demais para poder cometer esses releases de ficar arrastado, de ficar chato, de ficar repetindo a mesma coisa. Então, eu não sei, mas de easter egg, cara, eu não quero ouvir vocês, eu não consegui pegar alguma coisa, talvez tenha, mas eu não consegui pegar. Um próprio easter egg pode ser, mas aí não é easter egg da franquia, seria em relação às referências. O próprio fato do Neo está no Japão, foi o que o Rafael falou, que tem muitas dessas referências orientais, de animes, Ghost in the Shell, até coloquei no meu vídeo, e a gente não tinha visto isso, porque, por exemplo, quando a gente assiste Blade Runner, tem muita referência oriental, principalmente 2049, e a gente sabe que os animes e mangás são muito famosos por trazer essas histórias históricas. Então, eu acho que, na verdade, não é bem easter egg, mas eu queria pontuar aqui que pode ser uma referência, entendeu? Principalmente, como a gente viu em relação aos caracteres e tudo mais. Acho que pode ser, o fato dele estar no Japão, é Japão mesmo? É algum lugar na Ásia. É Japão mesmo, né? E pode ser uma referência em relação a isso, aos animes, mangás orientais. Para você ter uma ideia, as irmãs Wachonski escolheram anime a forma de explicar a origem de tudo, que são a série Animatrix. Em Animatrix, você tem dois episódios ali, dois ovos, reminiscências, onde eles contam a transição, quando tudo começou, quando o céu ficou escuro. É uma passagem extremamente importante para você entender como chegamos naquele ponto, porque o Morpheus não explica tão bem, mostra os campos de batalha, mostra as máquinas abrindo e tal, em formato de anime, não em formato de audiovisual e tal. É totalmente oriental. Pessoas que não tinham relação com anime e que gostaram da franquia Matrix, tiveram que assistir anime para entender a origem de tudo. Isso é sensacional. Eu que gosto de anime e gostaram muito bem. Eu também não sei se eu lembro de algum easter egg, mas o que me chamou atenção no trailer foi ver cenas diferentes com cenários muito semelhantes a... Principalmente ao filme 1, né? O Rafael citou aquela briga entre o Neil e não sei se é um agente, porque é aquele de dar um soco aí naquele lugar meio subterrâneo, e você vê que tem marcas na pilastra quebrada, tem resto de louça de banheiro no chão, como se remetesse àquela luta anterior, sabe? a própria Trinity no telefone. Então, assim, tem muitas... Tem a hora que aquela menina de cabelo azul entra pela porta, que até é um jogo de câmera muito interessante, a porta está deitada, depois fica de lado, e ela sai daquele corredor muito semelhante ao corredor que o Neil lutou com o agente Smith. Então, assim, isso me chamou atenção, como se fosse, assim, uma nova história ou aquela história sendo recontada, entendeu? Com novas variáveis e novas, sei lá, outros caminhos, outras ramificações daquela história, modificando aquela história. Também o que me chamou atenção foi as cores, ver, por exemplo, o psicólogo, sei lá, psiquiatra, não sei o que ele é, terapeuta lá, tudo nele é azul, que remete muito à pílula, ao controle, que talvez aquele terapeuta seja um programa da própria Matrix para controlar o Neil. Com certeza, com certeza. E tudo, e tudo que remete àquela realidade meio que no tom azul, sabe? E aí, quando você vê aquele cara que deve ser o novo Morpheus, não sei, que ele vai e apresenta a pílula vermelha, ele está de vermelho por baixo, né? Então, as cores, né? Tudo que é verde é a simulação, porém, eu penso muito nessa questão de uma simulação dentro da outra, porque tem determinado momento que o Neil, que aquelas coisas não estão verdes, são amarelas, né? Como aconteceu no filme anterior, e até no próprio final do trailer, né? Enquanto o verde está descendo, o amarelo está subindo por trás, não sei se vocês repararam. então, assim, a questão das cores é importante para a gente entender também, né? Essa realidade que eles estão apresentando na história. Então, assim, eu acho que é isso, é easter egg, easter egg mesmo, a não ser as motos, porque sempre tem moto, porque o Keanu Reeves vende moto, né? Então, tem que ter as motos dele, tem que andar e dar uma voltinha de moto, não tem jeito. mas, eu acho que é isso, não sei muito, não encontrei, são muitas referências, né? E chega naquele ponto, igual vocês citaram sobre o Nolan, que, para a gente, para quem vai só para o entretenimento assistir o filme, legal, beleza, pode gostar, pode não gostar, mas para aqueles que são impactados pela história, pela trama, você tem que ou ter um conhecimento prévio daquele universo ou das influências, né? para a produção daquele filme e depois que você assiste, tem que procurar outras referências, né? Seja em livro, seja anime, seja em outros filmes, seja na literatura, para poder entender todo esse universo, né? Porque no final das contas, não é só o filme em si, né? É só o entretenimento, tem coisas muito mais profundas ali e isso acontece, por exemplo, quando eu vou assistir um filme do Nolan, como já aconteceu, de procurar quais são as referências, o que ele está lendo, o que ele está vendo para poder ele produzir um filme desse. A mesma coisa acontece com o Matrix, né? Você tem que ir lá ler Bondrilar, simulações de simulacro, tem que assistir, tem que assistir o Ghost in the Shell para poder entender, chegar num ponto de entender e assistir várias vezes, né? Então, é isso, eu não sei, não sei dizer outros easter eggs, mas eu acho que, assim, o trailer, ele é pequeno, né? Durante o filme a gente vai ver muita coisa, fala, olha lá, é do outro filme, olha lá, é da referência de tal coisa e eu acho que isso vai acontecer quando a gente for assistir o filme todo. Um easter egg que vocês não perceberam é o Gato Preto, gente, tá lá, pô, o Gato Preto, é o déjà vu, né? Essa parada com as cores aí, Igor, eu também percebi fortemente, cara, presente durante várias cenas no trailer, coisas que remetem ao azul, que seriam, o que aprisiona ele ali naquela realidade, estão muito fortes, muito perceptíveis ali, principalmente naquele cenário ali do analista, né? Então, o cara falando com ele, poxa, sonhos, ele vai, pá, dar aquele estalo assim, mano, aquilo ali claramente, é um programa que é pra meio que conter o Neil ali e deixar ele achando que a vida dele é aquela ali e com certeza ele tá prescrevendo aquelas pílulas azuis ali pra ele. A cor vermelha, cara, né? O Morpheo, né? Que aparentemente vai ser o Morpheo, só que com outro ator, né? Isso aí também gera uma dúvida pra gente, por quê? É, não chamaram o Lawrence Fishburne pra fazer o o Morpheo novamente, acho que não rolou nem o zap, cara, poxa, fiquei triste com isso, pô, né? Tô fazendo aqui uma parada aqui, né? Você tá com a agenda aí disponível, né? Ou se não, né? Pelo menos, faz aquele convitezinho maroto, né? Se o cara não puder, beleza, mas pelo que eu vi na internet aí, cara, não rolou nem o zap, não. Aí, né? E ele teve um papel muito, muito forte, crucial na trilogia Matrix. Então, eu acredito que esse Morpheo aí, ele vai ser o mesmo Morpheo, só que com outro ator. E aparentemente, ele está querendo libertar o Neil. A gente pode perceber aí, principalmente, nas partes de luta, de ação, que é o que mais chama a atenção da gente ali. E eu brinquei aquela hora falando do Hadouken, do Neil, porque eles estão, pô, num cenário ali que aquele ambiente ali de combate deles agora está numa espécie de um lago. O Keanu Reeves gosta de uma casa no lago, né, cara? Só pra mim. Eu achei muito legal ali o ambiente todo, tá? Meio que um lugar, assim, mais amplo. Você tem uma visão ampla, uma visão maior do lugar agora e do combate, naquele momento que ele dá aquela magia ali no Morpheus, ele rebenta aquele lugar todo, cara. Então, assim, Neil, parece que está com... Já viu quando você está contido, está meio que reprimido a sua força enquanto você se liberta? Eu acho que isso aí pode ser também uma coisa muito legal de se ver na hora dessas cenas de ação, claramente. Mas você sabe o que eu pensei eu assistindo o trailer? Quando eu lembrei que o Neil, ele entrou no Agente Smith, e a gente explodiu, e por que ele se tornaria tão perigoso agora para a própria Matrix? Porque será que ele não absorveu, ao invés de explodir, absorveu os códigos do agente? E você imagina ele o escolhido, o agente tendo autonomia e sendo um perigo para a Matrix. Agora, tudo fundido num cara só. o que que isso poderia acarretar para toda essa simulação, a Matrix. Então, talvez seja por isso que eles estejam fazendo de tudo para que ele não desperte novamente, para que ele não ganhe autonomia novamente. Agora, se esse novo Morpheus for o mesmo Morpheus, só que com outro ator, eu, pelo menos, assim, não gostaria que fosse. Mas se não for o mesmo Morpheus, mas um novo Morpheus, aí a minha teoria de uma simulação dentro da simulação acho que fica mais coerente. Sim, certeza. E outra coisa importante aqui, em cima do que você falou, naquele momento que o Smith, lá em Matrix Revolution, no final, o Smith, ele consegue invadir, meio que viralizar dentro da Matrix, o Neo só consegue vencer ele porque ele se entrega e aí sim a inteligência artificial das máquinas lá tem acesso ao Smith através do Neo e aí ele meio que dá uma sobrecarga no Neo de luz, não tem? Aquela parada toda? E aí quando as máquinas estão arrastando o corpo do Neo o corpo dele está cheio de luz, cara. Então, assim, essa parada aí de você falou que ter ficado alguma parte, assim como ficou uma parte do Neo no Smith, pode ter ficado uma parte muito importante das máquinas a mais ali no Neo. Então, eles têm que ficar contendo ele dentro daquela realidade ali para ele não se libertar de uma forma muito mais perigosa. Muito, muito bem pontuado isso aí. Por enquanto, não foi ainda revelada uma sinopse oficial para Matrix 4, mas o ator Ken Reeves o descreveu como uma emocionante história de amor e já adiantou como Neil e Trinity terão que se unir após passarem anos separados para enfrentar uma nova ameaça misteriosa. momento TCC Depois de tantos anos, vamos voltar para onde tudo começou. Voltar para Matrix. E é isso aí, galera. Chegamos aqui ao momento TCC do Papo Nerd onde a galera faz um jabá aí. O momento jabá. Galera, deixa o pix, deixa as redes sociais aí. Vamos lá, fique à vontade. Bom, gente, eu sou a Larissa Pansani. Quem gostou dos meus comentários, quer saber um pouquinho mais dos meus conteúdos, vocês me encontram no YouTube. É o Lali Pop, é só procurar lá. Também faço vídeos e cuido de todo o conteúdo do Teoria Geek também no YouTube. E, além disso, tem site, tem Instagram, tem Twitter. Estou aqui no Papo Nerd toda semana e faço umas lives também, Caldeirão Nerd, sessão de aluguel. É isso, pessoal. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Para quem gostou também aí das provocações aí que eu trouxe e quiser conferir um pouco mais, só dar uma olhadinha aí no Instagram do projeto de extensão do Cine Clube Debates do Instituto Federal Fluminense Campos do Jesus. E agora, nosso podcast, o TalmaCast, trazendo também algumas pautas interessantes dentro dessa metodologia nossa com esse projeto de extensão desse ano que é o TalmaCast, que é um podcast que emula toda a metodologia desenvolvida em seis anos de projetos do Spotify, mas também no Instagram com alguns quadros de subprojetos também, como curadoria coletiva, que a gente teve uma participação especial sua, e a gente aguarda o Ivo também e a Larissa também que fica o convite para depois estar com a gente lá trazendo suas indicações e sugestões. É isso, gente, sempre é um prazer, foi um prazer imenso rever vocês e é isso. Muito bem, galera, valeu por ter nos escutado, ouvido aqui o nosso episódio até o final. Foi um papo muito gostoso, embora um papo que não se encerra. A gente fica aí na expectativa do filme para voltarmos a conversar mais sobre o tema. Para quem quiser conversar comigo, pode me procurar lá no Instagram, livro J. Leão ou livro Caneta e Café. Aproveite, compre o meu livro Infinito, Palavras do Tempo da Morte e da Vida lá na Amazon. Podem me procurar lá. Se quiser conversar comigo, eu estou aqui no Papo Nerd ou nas minhas redes sociais. Larissa, valeu, revê você. Rafael, grande abraço, tenho escutado lá o Talma Cash, muito bom. Parabéns pela iniciativa. E, Tiagão, estamos de volta, né? Depois de muito tempo, cara. Voltei. Então, é isso aí. Valeu, galera. Mestre Igor estava um pouco sumido. Estudando muito. É. Mas é isso aí, galera. Muito, muito obrigado a vocês todos aqui dessa banca. Foi um papo surreal, muito legal, especular, teorizar. Larissa, estamos juntos toda semana, estamos aí, né? Teoria Geek, nosso parceiraço. Rafael, muito obrigado, cara. Valeu mesmo por essa conversa aqui, por essas teorias, essas brezadas nossas aqui, sempre bom. Muito obrigado a você que está ouvindo. Aproveite para seguir o Papo Nerd, todas as redes sociais e essa galera aqui que está aqui na banca. Os links de todos estarão aqui no post, beleza? E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd, episódio número 64, onde conversamos, teorizamos bastante sobre o que a gente espera, o que a gente viu desse trailer aí e seguimos ansiosos, empolgados aqui para o final desse ano e torcendo aí para que a gente consiga assistir de uma forma segura nos cinemas, porque eu confesso que eu adoraria voltar assistindo os cinemas com esse filme, Matrix 4. Para dúvidas, críticas, comentários e sugestões, vocês já sabem, podem mandar um e-mail para papointernerd arroba gmail.com Eu sou o Thiago Moura, TM, até mais e obrigado pelos peixes. Vamos lá, vou colocar aqui para gravar. Beleza. Prazo de início, todo mundo já pensou? Então é isso, galera. Matrix 4. Espera aí, deixa eu só, porque hoje eu não fiz a cola, não tive tempo para fazer a cola hoje, quero preparar tudo direitinho aqui. Eu acho que o patinho, no caso, agora vai ser o patinho, o patinho enquanto ele está na banheira. dessa vez vai ser o patinho na cabeça do Neil que vai ser a fala na Matrix. Para a gente falar da trama, a gente tem que resgatar a Revolution. E a gente tem que resgatar o elemento muito interessante de Revolution. Matrix Revolution. Revolution. Coisa que a Star Wars está fazendo, é o senhor... Caiu. Caiu lá, saca as barrunhas ou alguma coisa lá. Agora, só uma coisa que eu anotei da fala anterior de não sei quem, é... Já brisou tanto, né, hoje também. Olha, nossa senhora. Este podcast foi postado por Tiago Moura Temer.